Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje, gente, é o vídeo que eu tô querendo gravar pra vocês há tempos Que é sobre dicas de casamento, quando vocês noiva estão planejando casamento Que é o que eu passei, é que todas vão passar Então eu queria compartilhar com vocês algumas dicas, algumas ideias E fazer agora um quadro aqui no canal sobre casamento, tá bom? Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal Comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas e bora pro vídeo 5 dicas de como economizar no casamento Então, gente, aquele momento que a gente noiva, a gente fica pensando Meu Deus, quanto a gente vai gastar e tudo mais Na época que eu casei, eu não tinha canal no YouTube ainda Então eu não tinha como compartilhar tudo o que eu fiz pra mim poder economizar Primeiramente, gente, era um sonho meu casar na igreja Sempre foi muito um sonho, eu acho que é um sonho de todas as mulheres Porém, às vezes as prioridades passam na frente dos nossos sonhos Quando eu fui casar, gente, que eu falei assim, nós vamos casar na igreja E os meus avós não tinham condições de me ajudar Os pais do meu marido também não E seria eu e ele, então assim, ficaria muito pesado Ou a gente comprava os nossos móveis tudo, deixar tudo certinho, bonitinho na nossa casa Ou a gente fazia aquele festão por um dia só E gastava aquele dinheiro que a gente podia ter gastado na nossa casa Então a gente resolveu priorizar isso, a nossa casa E casamos apenas no civil Porém, eu já deixei já claro pra mim, pra ele, pra nós dois já Que quando a gente fazer 5 anos de casados Pelo menos depois de 5 anos, não sei também como será, né, daqui a um tempo Mas iremos fazer uma renovação de votos e eu vou casar na igreja É um sonho meu e eu vou conseguir Enfim Mas, gente, mesmo quando a gente não casa na igreja Que é só no civil, ainda há gastos E muito gastos, tá, gente? Não é pouco não E aí vocês tem que ver o que é mais viável O que é mais, sabe, o que é melhor Então hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas dicas Pra vocês economizar no casamento de vocês, tá bom? Então bora lá A primeira dica, gente, primeiramente Vocês tem que decidirem se no casamento, se for casamento civil Civil ou igreja, tudo junto, né Se vão fazer uma festa, um jantar No meu caso a gente fez um jantar de casamento pra comemorar E foi bem legal, sabe? Foi muito gostoso E aí, gente Já na nossa festa em si já dá pra economizar O jantar que a gente fez Na verdade foi meus avós que me deram de presente O que eu gastei no jantar Foi a decoração Convite, lembrancinha, essas coisas Porque o jantar em si foi ela que me deu de presente Mas o meu avô Então, e mesmo assim ainda fica caro A gente ter que economizar Então eu tentei economizar o máximo que eu pude E a primeira dica é, gente Faça o seu próprio convite de casamento Seja o convite só pra festa de casamento Ou seja o convite do casamento No civil ou na igreja, enfim Faça, gente Existem inúmeras ideias na internet Umas mais lindas que a outra Eu fui pesquisando muito Eu vou mostrar pra vocês o meu convite de casamento Gente, eu pesquisei muito, muito, muito E fui fazendo Se vocês quiserem Eu posso trazer pra vocês um vídeo Mostrando como montar um convite de casamento Tá bom? E aí vocês deixam aqui abaixo Nos comentários pra mim Que depois eu trago pra vocês Vou mostrar aqui pra vocês Esse foi o meu Tá torto aqui, gente Porque eu fui colar ali Eu cortei tudo torto Mas esse foi o nosso convite de casamento Aqui eu coloquei uma frase bíblica Eu coloquei Aonde é que tu fores, irei eu E aonde é que pousares, ali pousarei O teu povo é meu povo O teu Deus é meu Deus Aí eu coloquei Camille Luther Aqui, fiz esse arranjo Coloquei convida para o jantar de casamento Aí aqui tá 5 de maio de 2018 Às 19h E aqui embaixo o endereço E embaixo, gente Eu coloquei aqui, ó Presente sugerido Não sei se tá focando Focou Presente sugerido Por quê? No meio dos preparativos do casamento Eu pensei inúmeras vezes Em fazer chá de panela Pra poder ganhar coisas, enfim E sempre falava Vou fazer Aí depois eu falava Não vou fazer Eu ficava nesse dilema De fazer ou não fazer E até que eu decidi não fazer Como já teria o jantar Eu resolvi fazer no jantar No convite Colocar presente sugerido E foi isso que eu fiz Eu coloquei essa foto Nossa, aqui ficou muito lindo, né gente? Bem delicado E aí, gente Eu fiz tudo na internet No computador E eu gastei Foi uns 150 convites Que a gente fez, mais ou menos E eu gastei, gente 20 reais Pra poder imprimir E esse papel aqui Aquele papel Ele não é fosco E nem fotográfico É um papel bem brilhosinho Tá vendo? E ele é grossinho também Não sei qual papel é esse Mas eu gastei 20 reais Então olha pra vocês verem 150 convites por 20 reais Vai fazer um orçamento aí, gente 150 convites Não sai por menos de 100 reais Então já é 80 reais A diferença, né? A segunda dica, gente É fazer também as próprias lembrancinhas Eu não tenho aqui A minha lembrancinha que eu fiz Mas eu vou falar pra vocês Que eu fiz Eu comprei vários suspiros Nessas lojas de festa Que é baratinho Coloquei suspiros Coloquei... Acho que foi suspiro rosa Azul e branco Isso Porque o meu jantar de casamento Foi azul royal com amarelo Tá? Uns detalhes amarelo E aí, gente É... Eu comprei os suspiros azuis e brancos Aqueles azul clarinho Coloquei no pacotinho E coloquei um pouquinho de cada cor Embrulhei nesse plastiquinho Com um fitilho azul E no fitilho azul Eu coloquei uma tagzinha Escrito... É... Que vocês tenham saído suspiros Uma coisa assim essa frase Tem muito na internet E aí eu coloquei No meu nome do meu marido E a data do nosso casamento E ficou bem legal E super rápido Super fácil Os pacotinhos eu gastei Ele vem em 200 pacotinhos Por R$10,90 Até hoje eu lembro, tá, gente? R$10,90 E comprei aqueles fitilhos Na loja de R$2,00 Então o quê? Deu R$12,00 Mais o suspiro O suspiro não sai por mais de R$20,00 Essas são as lembrancinhas Agora vai mandar fazer, gente É muito caro Então se vocês puderem Economizar nessas coisas Já compensa demais, sabe? E já economiza muito A terceira dica é Decoração Faça a sua própria decoração Na sua festa No seu jantar No seu almoço Enfim A decoração Ele dá as mesas dos convidados A decoração É... Da mesa do bolo Gente, isso fica muito melhor Do que vocês mandarem Chamarem decoradores Uma vez Uma decoradora Que eu sei Deu R$3,00, gente R$3,00 Na época No passado, né? E assim Era muito caro Eu vou mostrar também Pra vocês as fotos Peguei uma foto aqui, gente Pra mostrar pra vocês A mesa do bolo Ó Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Aqui atrás É, gente Nada mais, nada menos Do que uma cortina De sala A cortina é da minha sogra Ela é toda azul Tá vendo? Do jeito que eu queria E ela tem essa renda Então ficou muito bonita E a gente colou ela Com dupla faça Aquelas verdes Que são as melhorzinhas Então a gente colou ela aí Na mesa do bolo O bolo também Eu ganhei de presente, tá, gente? O bolo dos docinhos É o bolo E... Essas coisinhas aqui de doce É de uma prima minha Que já faz Docinhos de festa Ela me emprestou Então, ó Tem aqui Aí esses dois vasinhos aqui Esses aqui é de vidro, gente Eu tenho aqui até hoje É... Eu comprei na loja de dois reais Esse vidro Ela... Eles falam que é pra pôr água, sabe? Então eu peguei E essas flores também Eu comprei na loja de dois reais Elas eram aquelas... Aquelas de plástico, sabe? E aí eu montei Aqui nessa de baixo Não sei se vai dar pra vocês verem Essas aqui, ó Tá vendo? Ela também Essas aqui Eu comprei um pouquinho mais caro Cada uma foi dez reais A de vidro Porque ela é menor E eu comprei num lugar Que não era tão barato Eu comprei essas duas E essas florzinhas Que é com artificial Bem melhorzinho, sabe? E comprei essas palinhas Pra colocar Eu coloquei aqui Esse LC também Eu comprei na loja de festa Tava três reais cada um LC Aqui foi o meu buquêzinho Que minha mãe me deu Aí a gente colocou E foi isso, gente Olha pra vocês Verem como é que ficou bem bonito Eu gostei demais Demais, demais, demais E nas mesas dos convidados A gente alugou O pano branco Ele foi baratinho Que minha avó conhece o pessoal E ele cobrou mais barato Foi acho que três reais cada um E no centro da mesa Eu fiz aquelas Aquelas garrafinhas de cerveja Tem até uma garrafinha aqui Dezembro, por exemplo Por exemplo Isso aqui é a garrafinha de cerveja Balão azul E forrei ela todinha A garrafinha da cerveja E no meio, gente Eu coloquei Como se fosse Só isso aqui só Camila e Lúter Esse redondinho aqui Coloquei uma assim E no outro Porque sobrou muito convite Eu cortei Eu e ele E coloquei assim Então do lado Foi o Camila e Lúter E assim E ficou muito fofo Em cima eu coloquei As florzinhas E ficou lindo, gente Ficou maravilhoso Então Prático, rápido, fácil E barato Que é mais importante Então É super recomendo Para vocês pesquisarem A quarta dica é Faça uma festa só, gente Por que faça uma festa só? Como eu disse Eu fiquei no dilema De fazer chá de bebê Chá de bebê Chá de panela Chá de lingerie E o jantar Então seria O jantar Que já seria gasto Eu teria que gastar Também fazendo O chá de panela Porque teria comida Decoração Enfim, é muita coisa E não daria E mesmo que se você Convidasse muita gente E que um chá de panela Às vezes é mais íntimo Então não chama tanta gente Você não ganharia O suficiente de presentes Para poder Meio que arcar Com o que você gastou Entenderam? Então vocês iam gastar Ali naquela festa E mais na festa Do casamento Então seria assim Muito mais caro Por isso que eu peguei E fiz no meu jantar Eu coloquei presente Sugerido Escrevi aqui O que eu precisava Porque em outro vídeo Eu vou contar para vocês Quais são os seus primeiros Preparativos Do casamento Vou fazer um outro vídeo Sobre isso Mas às vezes Eu já tinha bastante coisa Então eu coloquei O que eu não tinha Então eu ganhei Tudo o que eu não tinha Então super valeu a pena Eu não ganhei nada repetido Nada Então compensa demais Entendeu? E ganhei muita, muita, muita coisa A gente estava com aquela caixa De papelão Do que veio O fogão Gente E nós temos que vir aqui Na nossa casa Três vezes no carro Trazendo os presentes Graças a Deus Eu ganhei muita coisa Tem muita coisa Que eu nem saio na embalagem Então compensa demais Então é melhor fazer Uma festa só Tá bom? A quinta e última dica Do dia De dicas Para economizar No casamento Gente É compre Coisas Do casamento Que vão para o casamento No AliExpress Ou em lojinhas da China Hoje o AliExpress Está tendo Algumas caixinhas Não é todas as pessoas Que estão cobrando Parece que é mais eletrônico Mas eu já vi muita gente Comprando o vestido de noiva Por 300 reais 250 reais Lindo maravilhoso No AliExpress Mas no caso Se for comprar qualquer coisa Do seu casamento No AliExpress Compre tipo Com seis meses de antecedência Para você não se preocupar De não chegar a tempo Entendeu? Essa é uma super dica Porque no AliExpress Por mais que hoje O dólar está um pouco alto Mas eu acho que ainda Compensa algumas coisas Se for para pensar É... Como é que fala? Tem alguns arranjos Lindos de cabelo Tem vestido de noiva Sapato de noiva Tem muita coisa, gente Então dá uma olhadinha No site da China Que eu acho que vale Super a pena Para economizar Tá bom? E é isso, meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo de dicas Para economizar no casamento Eu vou trazer mais vídeos Espero que vocês gostem Tá bom? Espero que vocês gostem Desse novo quadro Deixa aqui abaixo Para mim, tá bom? Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um beijo e tchau Fiquem com Deus